Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Mais bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Homem chico Anonymo Homem chico Anonymo Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele garoto que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que você nem dava bola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anonymo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Tanto tempo esperei a frase certa Para te mostrar que eu era Para te mostrar que eu era Anonymo 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 Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Só um por cento Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Mostra a safadeza de vocês, vai Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safadão e elas gostam Eu tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo, safadão e elas gostam Só um por cento E elas gostam E elas gostam Tu és a safadão Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse envergo Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Eu prefiro estar aqui Te perturbando Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Tá Fábio Tá Fábio Fábio Tá Leaving Fábio Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferentes das minhas E o normal é mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu da lua E quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô tão feliz Tão feliz E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferentes das minhas E o normal é mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu da lua E quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô tão feliz Tão feliz Tão feliz E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar E mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar Não é que eu não tenha sentimento mais Minha fama por aí é coração de gelo Se a minha boca não repete beijo mais Se eu não me envolvo com ninguém é puro medo Quem já foi iludido com amor de mentira Nunca mais vai sofrer por alguém nessa vida Eu demorei pra aprender Mas agora em diante vai ser Só cama, beijo e banho depois chau Quando o prazer acaba O coração tá zero Amor de calma sempre foi o mais sincero Não é que eu não tenha sentimento mais Não é que eu não tenha sentimento mais Minha fama por aí é coração de gelo Se a minha boca não repete beijo mais Se eu não me envolvo com ninguém é puro medo Quem já foi iludido com amor de mentira Nunca mais vai sofrer por alguém nessa vida Eu demorei pra aprender Eu demorei pra aprender Mas agora em diante vai ser Quando o prazer acaba Quando o prazer acaba O coração tá zero Amor de calma sempre foi o mais sincero Amar alguém é fácil quando vai tudo bem Difícil é ficar quando os problemas vêm Nem tudo é mar de rosas Entendemos do assunto Pois olha nós aqui comemorando mais um ano juntos Parabéns pra nós amor Eu passei no jardim e te trouxe essa flor Na falta de champanhe tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate Que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem O amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Parabéns pra nós amor Eu passei no jardim e te trouxe essa flor Na falta de champanhe tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate Que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem O amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Tem mais uma coisinha, quase eu me esqueci Um cartãozinho lindo, nele eu escrevi Que o meu maior tesouro é seu amor querida Muito obrigado por você existir na minha vida E quando eu for bem, velhinho eu vou contar Essa história pros netinhos na sombra de um pomar Bolo de chocolate e suco de laranja bem fresquinho Meu plano é envelhecer do seu ladinho Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem O amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Em Paris Siga a seta e vê se não erra A estrada até meu coração vem direto Que o amor tá com pressa E quer saber se essa paixão tá fantasiada de algo a mais Ou é só mais uma história dessas Baseada em beijos reais Eu que tava fugindo do amor fui parar em você Iê, 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 iê Meu destino tava distraído Não olhou pra frente Olha só no que deu Bateu de frente com o seu Bateu de frente com o seu E agora que estrago tá feito Coração não sabe o que aconteceu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu Se tá fantasiada de algo a mais Ou é só mais uma história dessas Baseada em beijos reais Eu que tava fugindo do amor fui parar em você Iê, 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 iê Meu destino tava distraído Não olhou pra frente Olha só no que deu Bateu de frente com o seu Bateu de frente com o seu E agora que estrago tá feito Coração não sabe o que aconteceu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu Meu destino tava distraído Não olhou pra frente Olha só no que deu Bateu de frente com o seu Bateu de frente com o seu E agora que estrago tá feito Coração não sabe o que aconteceu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu Quer saber onde estou? Tô no boteco Tomando uma gelada e na mulherada jogando xavé Pode que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeiro e enchendo o caneto Boteco! Pô, minha gente! Quer saber onde eu tô? Eu tô lá, ó! É lá no boteco! Eu também, parceiro! Se passar lá em casa Bater na minha porta pra me procurar Vai sair algum parente Dizer sorridente que eu não tô lá Pode ir lá no meu trabalho Que eu já tenho um jeito pra poder faltar Adiantei todo o serviço Pra não ter perigo de me enrolar Quer saber onde estou? Tô no boteco Tomando uma gelada e na mulherada jogando xavé Pode que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeiro e enchendo o caneto Se passar lá em casa Bater na minha porta pra me procurar Vai sair algum parente Dizer sorridente que eu não tô lá Pode ir lá no meu trabalho Que eu já tenho um jeito pra poder faltar Adiantei todo o serviço Adiantei todo o serviço Pra não ter perigo de me enrolar Quer saber onde estou? Tô no boteco Tomando uma gelada e na mulherada jogando xavé Pode que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeiro e enchendo o caneto Quer saber onde estou? Lá no boteco Tomando uma gelada e na mulherada jogando xavé Onde que eu tô? Aonde, gente? Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeiro e enchendo o caneto Já sabe, né? Nem na minha casa, nem no serviço, em nenhum lugar Eu tô no boteco É um perigo esse seu olhar Vai ser fácil demais eu me perder Eu dei na cara pra você notar Que eu morro de vontade de você Eu penso em coisas que você nem pode imaginar É muito forte esse desejo Eu pego o fogo É muito louco Imagina eu e você entre quatro paredes Se entregando sem vergonha e sem pudor Dia e noite loucamente Só fazendo amor Amor, amor, amor Imagina eu e você entre quatro paredes Se entregando sem vergonha e sem pudor Dia e noite loucamente Só fazendo amor Amor, amor, amor E a gente pega fogo O quarto pega fogo A gente junta é fogo Fogo, fogo, fogo E a gente pega fogo O quarto pega fogo A gente junta é fogo Fogo, fogo, fogo Eu penso em coisas que você nem pode imaginar É muito forte esse desejo Eu pego fogo Eu pego fogo É muito louco Imagina eu e você entre quatro paredes Se entregando sem vergonha e sem pudor Dia e noite loucamente Dia e noite loucamente Só fazendo amor Amor, amor, amor Imagina eu e você entre quatro paredes Se entregando sem vergonha e sem pudor Dia e noite loucamente Só fazendo amor Amor, amor, amor E a gente pega fogo E a gente pega fogo O quarto pega fogo O quarto pega fogo A gente junta fogo Fogo, fogo, fogo E a gente pega fogo O quarto pega fogo A gente junta fogo Fogo, 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 fogo E a gente pega fogo E a gente pega fogo E a gente pega fogo O quarto pega fogo Você tem o tempo que quiser, de você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez E basta a ilusão Só te peço brilho de um luar, eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver, versos de poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Não sei se estou vivendo de emoção Não sei se estou vivendo de emoção Deixe saudade e nada mais Não sei se estou vivendo de emoção Não sei se estou vivendo de emoção Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Eu não sou o cara perfeito que você sonhou Eu não sou o cara perfeito que você sonhou De rapaz pra apresentar pros pais Mas sou o motivo do seu corpo em chamas Toda vez que cê suspira Tá na sua cara que você tá contra o cara Mas não tá feliz Por quê? Sou eu que tenho as manhas comigo Não tem rotina É por baixo, é por cima Você sempre pede pis Ele é um certo Eu sou duvidoso Mas diz pra mim com quem você queria tá Fazendo amor gostoso Revirando a cama Para de fingir prazer com quem você não ama Ah, 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 ah Gabi! Eu não sou o cara perfeito que você sonhou Exemplo de rapaz pra apresentar pros pais Mas sou o motivo do seu corpo em chamas Toda vez que cê suspira Tá na sua cara que você tá contra o cara Mas não tá feliz Por quê? Sou eu que tenho as manhas comigo Não tem rotina É por baixo, é por cima Você sempre pede pis Ele é um certo Eu sou duvidoso Mas diz pra mim com quem você queria tá Fazendo amor gostoso Revirando a cama Para de fingir prazer com quem você não ama Ele é um certo Eu sou duvidoso Mas diz pra mim com quem você queria tá Fazendo amor gostoso Revirando a cama Para de fingir prazer com quem você não ama Sei que esse mundo é louco Mas eu posso te explicar Deixa só que volta Não vira Se pedir de novo É claro que eu vou te dar Duvida Duvida É um certo Eu sou duvidoso Mas diz pra mim com quem você queria tá Fazendo amor gostoso Revirando a cama Para de fingir prazer com quem você não ama Ah, 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 ah E quando encontro eu perco as palavras A boca cala e o coração quem fala congela o tempo Nesse momento o mundo para Eu que nem ligava pra flores Todo dia compro uma no farol Agora vivo falando de amores Fazendo planos pra daqui um ano Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela Mãe eu tô gostando dela Mãe eu tô gostando dela E quando encontro eu perco as palavras A boca cala e o coração quem fala congela o tempo Nesse momento o mundo para Eu que nem ligava pra flores Todo dia compro uma no farol Agora vivo falando de amores Fazendo planos pra daqui um ano Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela Tá estranha, calada, nunca fala nada Não tem tempo e nem atenção Eu tô dando meu máximo Nesse amor mínimo dentro do seu coração Então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que te implorar todo dia um beijo Não deu certo sua tentativa de me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração E vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração E vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão Tá estranha, calada, nunca fala nada Não tem tempo e nem atenção Eu tô dando meu máximo Prepare o coração Que vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão De uma tonelada de solidão Meus pés estavam pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés chutando latas Aí eles tropeçaram em você Eles tropeçaram em você Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Meus pés estão pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés chutando latas Aí eles tropeçaram em você Eles tropeçaram em você Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Mas você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua nos sapatos Com poeira da lua nos sapatos Tudo bem, pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante Amigos, só graça e aperto de mão Finalizo o nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu outro amigo Mas não contigo com o coração Que honra gente Senhoras e senhores Um inimitável marcial Tudo bem, pode ir Eu aceito a sua decisão Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante Amigos, só abraço e aperto de mão Finalizo o nosso caso Tudo entre nós acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente não se engana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventuras Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu outro amigo Mais um ponte com o coração Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu outro amigo Mais um ponte com o coração 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 Chega em casa Já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero pra mim Na minha camisa Na minha camisa O seu batom Do cheiro Do cheiro Do suor Do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou ter Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra te beijar Pra te beijar Pra te beijar Te quero Te quero Pra te beijar Pra te beijar Pra te beijar Se pra te beijar Se pra mostrar que é mais forte Se pra mostrar que é mais forte Você tem que brincar com meu sentimento Eu só lamento Eu só lamento por você Você tem muito que aprender O grande amor não é questão de sorte E pode ser que você nunca note Eu faço tudo por você mesmo Sem você merecer Sempre acha que não precisa de alguém E que vivendo desse jeito está muito bem Fica fazendo pouco caso Mas quando está sozinha aparece E me pede Fica comigo essa noite Que eu te faço feliz Finge que eu sou o amor Que você sempre quis Amanhã é outro dia E a gente vê como é que fica comigo Essa noite Que eu te faço feliz Se pra mostrar que é mais forte Você tem que brincar com meus sentimentos Eu só lamento por você Você tem muito que aprender Um grande amor não é questão de sorte E pode ser que você nunca note Eu faço tudo por você mesmo Sem você merecer Sempre acha que não precisa de alguém E que vivendo desse jeito está muito bem Fica fazendo pouco caso Mas quando está sozinha aparece E me pede Fica comigo essa noite Eu te faço feliz Finge que eu sou o amor Que você sempre quis Amanhã é outro dia E a gente vê como é que fica Outra vez eu sei que você vai fugir Mas vou esperar Mas vou esperar Você ligar E me pedir Mas vou esperar Você ligar E me pedir Fica comigo É outro dia E a gente vê como é que fica E a gente vê como é que fica E a gente vê como é que fica Basta apenas um olhar Um beijo Um beijo Um toque Pra eu perder o meu chão Ficar em choque Perder o sentido e a razão Desequilibrar o coração Não responder mais por mim Basta um cheiro ou apenas um sorriso Pra eu perder o meu ar e o juízo Seu domínio em mim é fatal Eu me sinto tão irracional Mas não tem jeito É assim Nunca vai mudar Vou me declarar Com rosas Perfume Uma declaração Com beijos Canções de amor Um violão Quer saber por-que Quero sempre te surpreender Com rosas Perfume E uma declaração com beijos, canções de amor, um violão Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender Oh, 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 oh E o juízo, seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional Mas não tem jeito, é assim, nunca vai mudar Vou me declarar com rosas, perfume, uma declaração Com beijos, canções de amor, um violão Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender Com rosas, com beijos, canções de amor, um violão Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender Com rosas, perfume, uma declaração Com beijos, canções de amor, um violão Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender